o meu pai amado do céu 300 mil pessoas online e por isso aqui eu acredito nil de um raipe para isso aqui é tomar minha água aqui e pelo amor de deus tá tem um npc no coliseu e eu tô pedindo para gente falar com o npc no coliseu pera aí tô aqui tô aqui e aí é isso aqui é trade isso aqui é três aqui é três senta aí senta aí ó ó cadê tem até musiquinha tem musiquinha filho ó isso aqui tá tá bom demais aí tá cancel cancel eu esperamos por isso vamos ver as frutas vamos ver as frutas tá aquilo tá entre quilo spin e spin tá na loja spin está na loja falcão daimond mero fruta da porta e avena ó tá vendo aqui filho nossa senhora tá calma aqui no coliseu o que que é para fazer aqui é um v1 amigável é aqui em baixo e calma lá onde é que é onde é que é e que você tá 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 e dentro é esse aqui é aqui que fala com ele para ir para o novo mundo e que mostra fita ou bota aqui velho nossa tô sem estilo de luta eu tô sem estilo de luta nossa velho tô sem estilo de luta errado que eu tava falando eletro eita ué nossa olha a cutscene tem cutscene velho tem cutscene velho pera vamos ver isso aqui mano isso tá incrível velho olha que bem feio que sai isto tá olha que bem feio que sai isto tá o que ele postou aí ouro ficou no chão e tá vamos ler a mensagem e eu fui selado pelo indra no terceiro mar eu preciso da sua ajuda mais rápido possível por favor venha me salve e o dono o dono tá pedindo para gente tá pedindo para falar com o cara da grisou e a calma e a na porta de barco eu tô vendo aqui galera tô vendo como meu amigo aqui velho porque precisou de mais ajuda nossa bora bora terceiro mar e aí também o deus do céu meu deus do céu agora que vai começar velho e só tá com eita não pera e aí a animação do aqui da frente é pressão mesmo não ou aqui tá mais bonito quando ativa é mais bonito quando ativo vai falar tem os NPC de vizento aqui mano isso aqui azul velho e véssima e a filha se mostra de bonito mano que bonito que 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 das construção velho Nossa senhora aqui essa vez ou eita pera lá não não é só azul não tem bem mais ele que zoe tem bem mais ele que zoe foi pô pera o que 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 mode o olho naipe dessas lindas na moral olha o nível всей da construção tá aqui essa aqui a inicial era três e três dragões aqui o nível desse e pide cá eu não vi quase nada e já tá nossa senhora Pera, isso aqui é... Isso aqui é Wano Não, pera, eu tô viajando, tô viajando Pera, não, isso aqui não é Wano, não Não É que essa build aqui da frente me pareceu Wano Que lugar é esse aqui, velho? Eu tô ligado, Jim Tá maluco, velho Deixa eu ver o nível da quest aqui Ah, isso aqui é 1625 Mano, as ilhas estão muito bonitas, velho A gente já viu duas Deixa eu dar reset aqui pra ele Olha o tamanho disso aqui Mano, de longe parece pequeno Isso aqui é gigante Eu juro pra você, isso aqui é gigante Nossa, aqui é um lugar de estilo de luta Na mansão É pra aprender o bagulho O que é isso? Gente, gente, gente Olha a minha tela, olha a minha tela Tem todos os estilos de luta aqui pra pegar Nessa mansão aqui Deixa eu pegar o meu... Meu... Meu death step Olha aí a minha tela Tem um fucking portal aqui Você ainda não pode acessar esse portal Você ainda não pode acessar esse portal O que que é isso, velho? Nossa, tem tanta coisa Eu vou me perder tanto nas gravações, velho Eu tô na... Eu tô na... Nesse castelo de gank Eita, eu liguei Ah não, isso aqui Eu pensei que era o cara da Quest Pensei que era o cara da Quest Eren? Quem que é Eren? Pera Ver o flashback Ah, o flashback Nossa, gente Olha o novo lugar de Rage Aqui é a Mago Rage Mago Só me esperem, filho Só me esperem Aqui, ó Cadê? 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 Deixa eu ver Magma E Buda Nossa Senhora Nossa Senhora Galera, desculpa Não vai dar pra mostrar tudo num vídeo, velho É muita coisa, mano É muita coisa Não tem como Vai ser só algumas coisas Primeiras impressões Eu acho que essa aqui é azul Olha o elefante aqui Olha o elefante Olha o elefantinho Elefantinho, pequenininho É, essa aqui é azul Olha os olhinhos do elefante Nossa Tá muito grande, velho As construção Pera Isso aqui não é elefante Isso aqui não é um elefante Isso aqui é uma tartaruga É uma tartaruga, velho What the fuck É uma tartaruga, mano Mas isso aqui aparenta ser azul, velho Será que é o copyright? Aí eles vão voltar É, eu tenho certeza que isso aqui é azul Isso aqui é azul Não é possível Olha a minha tela Tô transmitindo no descório Isso aqui é azul Isso aqui é azul Melhor update do blocks Disparado, assim Pra mim Pelo amor de Deus Isso aqui Será que é uma ilha muito alta? É Level 1825 É uma task aqui do bagulho Isso aqui é azul, né, velho É azul, velho Essa ilha com um cogumelo aqui É azul, né, velho Se não me engano é azul Só que o zoom Isso aqui é uma tartaruga Lançaram update log Eu vou trocar aqui a tela do meu BS E eu vou ler tudo pra vocês também Espera Vou ler tudo, vou ler tudo Vamos ler os bagulhos Ó O maior update de longe O dono falou que é o maior update de longe Beleza O level Agora o máximo level é 2000 2000 Tá Uma nova ilha massiva Uma nova ilha gigante Três ilhas novas remotas Algumas missões e segredos pra ser completados Agora tem o trade, né Que a gente já sabe tudo Treasure storage Isso aqui é algumas paradas do trade Novas frutas novas Incluído o awakening Uma fruta de tier alto Que é a Venom Tá, ó A transformação da Venom A Venom funciona que nem a Dragon É por meio de transform De Fury Por meio de Puyah Tá, as novas frutas que vieram Isso aqui eu deixo pra outro vídeo Tá Cinco espadas novas E duas delas são lendárias Cinco novos acessórios Provavelmente algum deles vai substituir o doflamingo Ou o óculos do doflamingo Títulos novos Friendly 1v1 Hum, tá Durante o final de semana O bruto vai spawnar em 45 minutos ao invés de 1 hora Bufaram a Dragon Bufaram a Dragon Não, a gente tá melhor Bufaram a Dragon Bufaram Como assim? Tá A Buda agora é É Mais defesa Não é mais vida É mais Redução de dano no caso Mano Tá absurdo Tá absurdo Tá absurdo Bora girar a fruta, né Bora girar a fruta Vamos ver Vamos ver qual fruta que vai vir Tá, tamo aqui no second Sobra girar E se eu ganhar uma Venom Eu revelo Eu faço face review Se eu ganhar a Venom Eu faço face review Se eu ganhar a Venom Eu faço face review Agora, agora Nossa senhora Se eu ganhar alguma fruta nova Eu já tô feliz Buda Não Não é possível Comi, 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 comi Comi Buda Comi Buda Eu vou pegar ela Eu vou pegar ela Aqui no Dijá, velho Mano Já vimos ou Já vimos aquela ilha ali Que eu não sei qual é Mas tudo bem Suave Mano A gente teve uma ilha massiva Eu acho que é massiva É essa aqui É a inicial mesmo Deve ser Ou não Se ela se expandir pra cá Não, não, não A massiva Eu acho que foi slow mesmo Sei lá Olha aquela outra Enfim, mano Tá tudo lindo, velho Só vamos ver a ilha da árvore E eu vou encerrar o vídeo por aqui Porque Senão eu vou ficar 5 horas Aqui com o meu Uma ilha que é uma árvore gigante Não faço ideia do que se trata Se tiver um boss aqui Eu vou tentar solar, velho Tá, tem Almirante do Kilo Almirante do Kilo Que usa a fruta do Kilo Tem um boss aqui Tem um boss aqui Bora solar Eu não tenho nem ponto em Buda Vamos embora É, que veio aquilo Kilo, né Tá, não tá spawnado Não tá spawnado Mas nos próximos vídeos Vamos fazer uns bagulho mais organizadinho pra nós Mano, que desorganização, cara Mas perdão, galera Não tem muito o que fazer, cara É tanta coisa que a gente se perde, mano Nós que gravamos aqui Se perde tudo Mas relaxa Vai ter bastante conteúdo Vai... É só o hype agora do momento O calor do momento Que tá tudo agitado Mas depois vai vir um conteúdo muito massa aqui no canal Podem ter certeza E eu já vou gravar o próximo vídeo aqui Vou editar esse aqui agora Vou gravar o próximo e... Frenético, irmão Mano, bagulho aqui é frenético Muito obrigado por assistir E já verifica algum outro vídeo aí se tem Porque eu vou estar postando bastante hoje Valeu!